Eu tinha uns 4 anos de idade, eu era uma criança muito feliz, nós morávamos todo mundo atomantoado na casa da minha avó materna. E eu brincava na rua, subia em minha árvore, eu tinha vários amigos, de verdade eu tive uma infância bem legal. Só que eu lembro que um dia eu escutei uma voz de um senhor, eu tava dormindo quando um rapaz foi lá na casa da minha avó falar pro meu avô que a gente tinha uma semana pra sair de lá, porque a minha avó vendeu a casa e sumiu no mundo. E aí cada um teve que se virar. O meu avô, que era casado com a minha avó, foi abandonado por ela, foi morar com a mãe dele, que já era de muito idosa. A minha tia, coitada, minha tia casou com um homem, foi morar com esse homem, nem sei se ela gostava dele, mas ela não tinha pra onde ir. Eu acho que ela casou só pra ter onde morar, sabe? Meu tio também foi morar com a irmã dele, o meu irmão foi morar com uma tia também, que morava até próximo da gente. E eu, minha mãe e meu pai fomos morar com a minha avó paterna, a mãe do meu pai. Só que lá era muito triste, era muito infeliz, a gente sofria bastante. Apesar dos meus primos me amarem, não era a mesma coisa, né? Não sei se é porque eu comparava uma vida com a outra, mas bem rápido o meu pai comprou uma casa até distante da casa da mãe dele e a gente foi morar lá. Lá era bem pobrinho mesmo. Pra você ter uma ideia, eram dois cômodos. A cozinha, a sala e o quarto eram juntos e só tinha um banheiro. E o meu pai, ele bebia muito e ele e minha mãe brigavam demais da conta. E minha mãe descobriu que eu tava grávida. E ali, o meu pai simplesmente brigava muito, sabe? Era muito ruim e tal e acabou separando da minha mãe e indo embora. E nisso, quem que teve que ajudar minha mãe fui eu e minha mãe. Pra não deixar a gente passar fome, começou a trabalhar de doméstica pra casa dos outros. E eu tornei a doméstica e babá da minha casa. Então, eu com 12 anos de idade, fazia comida, cuidava de criança, tinha responsabilidade, lavava roupa, fazia compras, levava pra sempre pra baixo. Sabe? Eu tinha uma vida como mãe e eu era uma criança cuidando de outra criança, né? E o meu pai não dava nada e quase nunca aparecia também. Aí, um dia, minha mãe juntou um dinheirinho e conseguiu guardar pra gente comprar passagem pra ir visitar a minha avó lá no interior do Pará. E assim foi. Nós fomos pra lá. Quando a gente chegou lá, eu com 12 anos de idade, me encantei por um rapaz. E a gente começou a conversar. Só que ele era bem mais velho do que eu. Eu não queria parecer menininha, criancinha. Porque como minha cabeça já era de mulher, de mãe, porque eu tinha muita responsabilidade, então eu queria demonstrar isso, entendeu? Porque eu era independente, eu era forte. E a gente começou a ficar. E acreditem, esse rapaz que eu conheci era irmão do namorado da minha avó. Que minha avó vendeu a casa tudo e foi embora pra viver com esse cara? Pois é. Eu tava ficando com o irmão dela. E pasmem, na mesma cidade morava o meu avô também, que é o ex da minha avó, com a mãe dele idosa, sabe? E eu achava aquilo um cúmulo absurdo. Tipo, nossa, coitado. Além dele ter sido abandonado, ter sido trocado, ele ainda tinha que morar perto da minha avó, sabe? Mas enfim, eu voltei a ficar. Tava ficando com o irmão do namorado dela. E aí a gente foi pra casa dele. Aí ele veio e me perguntou se eu era virgem. E eu, ao invés de estar falando que era virgem, não. Virei pra ele e falei que não. E aí a gente teve uma relação sexualmente brutal, sabe? Nossa, foi horrível. Foi péssimo. Foi como se eu tivesse me cortado inteira, sabe? E eu fiquei segurando, engolindo o meu choro. Porque eu não queria demonstrar fraqueza pra ele, sabe? E eu fiquei muito ateada comigo mesmo. Porque eu sonhava que a minha primeira vez fosse linda, fosse romântica, sabe? Fosse com calma, com cuidado. E não foi o que aconteceu ali. Então, ele até veio atrás de mim, tentou ficar comigo outras vezes. Mas eu fiquei com raiva dele. Eu não queria mais falar com ele. E pra ser sincera, eu fiquei com tanto nojo de mim mesmo, que eu queria me vingar de mim mesmo. Então, eu fui e fiquei com o marido de um amigo da minha avó. Fiquei com ele. Mas não transei. Na verdade, não transei com nenhum. Mas eu saí beijando várias bocas. Eu fiquei com ele. Eu fiquei depois com outro amigo. Depois eu fiquei com um cara que era mudo. Eu fiquei com um pistoleiro que veio visitar a minha avó. E eu achei ele massa e fiquei com ele. Então, nesse tempo que eu fiquei, que a gente ficou ali de férias, eu fiquei com várias pessoas, sabe? Só que com muita infelicidade dentro de mim. Com muita raiva dentro de mim. Só de beijos também. Não foi de sexo. Quando a gente voltou pra nossa cidade, eu fui contar tudo pra uma vizinha. E a gente era amiga e tal. E eu contei tudo pra ela, sabe? Detalhadamente. Contei sofrendo mesmo com o que aconteceu. Sabe o que ela fez? Ela escreveu uma carta, ela escreveu tudo no papel, dobrou e colocou dentro da caixa de correios da minha mãe. E naquele mesmo dia, à noite, quando a minha mãe chegou do serviço que ela pegou, a carta, ela só gritou. Vem aqui. E na hora que ela falou, vem aqui, eu já gelei todinho. Quando eu cheguei na sala, ela com a carta na mão, ela virou pra mim e falou. Você é virgem, minha filha. Pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Minha mãe nunca tinha falado daquele jeito comigo, sabe? E eu falei que não, que não era. Aí ela começou, ai, porque eu sonhava em você casar virgem, com véu de grinalda, sabe? Nossa, eu fiquei tão chateada, porque não queria decepcionar minha mãe também, né? Apesar de tudo, e foi muito chato isso que aconteceu. Mas, passou também, né? E aí, eu não tinha mais como voltar atrás. Ela me perguntou se eu me preveni, eu disse que sim. E depois disso, eu saí ficando com um monte de homens, sabe? Em busca de encontrar o amor da minha vida. Mas, todos os homens que se aproximavam de mim, de fato, só queriam sexo. Então, eu não era feliz com nenhum deles. Até que, com 14 anos, eu conheci o meu primeiro marido. Em 14 anos. Ele era um homem mais velho. Ele sofreu muita humilhação com a tia dele e tal. E a gente decidiu morar juntos. E nós mudamos pra um quartinho de 150 reais. Mas, era uma casa onde tinha jogo de baralho, uma aposta. Então, era muito cheiro de cigarro, muita zoada. Era muito difícil a vida ali. Mas, eu era feliz, porque eu tava com alguém que me amava, né? E era disso que eu precisava. Aí, o meu marido foi e arrumou um emprego de pedreiro. E, eu como tava vivendo muito apertada ali, ele falou pra mim, olha, os meus primos vão viajar pra praia, pro sítio do meu tio. Por que que você não vai? Pra você descansar a cabeça, vai tá a família inteira, vai ser legal. E, eu fui, né? Com os amigos e com os primos. E, quando eu cheguei lá, eu bebi um pouco, passei da conta e beijei o primo dele. Quando a gente voltou da viagem, eu não consegui segurar. Eu contei pra ele o que eu tinha feito. Ele chamou o primo dele e perguntou o que que aconteceu de verdade. O primo dele confirmou que, graças a Deus, só foi um beijo, não foi nada demais. E, ele me perdoou. Nisso, a gente saiu desse quartinho de R$150,00 e conseguimos arrumar um outro quarto melhor. E, a gente mudou. Só que, aí, eu peguei e traí ele com o vizinho. Aí, ele não me perdoou mais. Aí, foi quando a gente realmente separou e eu tive que voltar a morar na casa da minha mãe. E, quando eu cheguei lá, o meu sogro, o pai dele, ficou falando muito mal de mim, né? Ele falou horrores de mim. E, como ele falou tudo isso de mim, minha mãe perguntava se era verdade e acabou que eu tive que morar na sala. E, eu dormi na sala durante muito tempo da minha vida, sabe? O quarto era na sala. E, eu tava morando na sala da minha mãe. Até que, um dia, eu fui visitar uma amiga minha e, quando eu cheguei lá, ela me apresentou um cara, né? E, esse cara, 20 anos mais velho do que eu. E, a gente começou a namorar. Só que, eu também não gostava dele, né? Mas, assim, o relacionamento do dia. Quando a gente fez sete meses de namoro, caiu um crédito no meu celular. E, depois, um número me ligou. E, eu atendi esse telefone. Aí, o cara começou, graças a Deus, é uma moça. E, eu, o que? Ele, nossa, moça, nosso número é muito parecido. Só o último número que é errado. E, aí, eu fui colocar um crédito agora. E, o crédito caiu pra você. Eu falei, não, calma, te devolvo aqui. Não tem problema, não. E, eu devolvi o crédito pra ele e, nisso, a gente começou a conversar, conversar, conversar. E, eu, simplesmente, troquei o meu namorado de 20 anos mais velho que eu por um namorado virtual. A gente nem se conhecia pessoalmente. E, a gente foi se conhecer pessoalmente quase um ano depois. Só conversando por redes sociais. E, ele, com 16 anos de idade, eu também tinha 16 anos de idade, né? E, aí, quando a gente decidiu se conhecer pessoalmente, a gente decidiu casar duas crianças, né? Porque, duas crianças de 16 anos de idade. E, foi quando a gente entrou pra umas casas de invasão que tinha tido ali, perto da casa da minha mãe. E, a gente pegou e foi morar nessas casas. Só que, aí, eles mandaram a gente sair. E, a gente teve que sair e a gente ficou sem saber pra onde a gente ia. Só que, aí, uma tia dele cedeu pra gente poder ficar lá na casa dele. E, a gente ficou lá na casa dela. E, nós, ficamos morando ali na casa da tia dele, claro. E, depois disso, a gente conseguiu comprar uma casa bem do ladinho, sabe? Com 5 mil reais. E, aí, a gente comprou, a gente começou a morar ali naquela casinha e construir a nossa vida. E, eu, com 19 anos de idade, engravidei. Agora, eu era mãe. Eu passei muito perrengue na minha gestação. Meu pai amado, uma grávida, cheia de desejos, de vontade de ter coisas, né? Dar de tudo do bom e do melhor pro filho, não era a minha realidade. Mas, pelo menos, eu tava sendo feliz com a pessoa que me amava e tava do meu lado. Foi quando meu filho nasceu e passou um tempinho. Eu descobri que a minha mãe tava com câncer no colo do útero, né? E precisava de ajuda. E, ali, eu fiquei louca, desesperada. Fui cuidar da minha mãe. Deixei o meu filho com a minha sogra pra poder ficar no hospital com a minha mãe. E, ali, entrou o processo. Era o hospital, quimioterapia, radioterapia. Muita dor, muito sofrimento. Muitas noites mal dormidas. Muito custo pra comprar tudo, pra fazer tudo. Foi, assim, muito difícil. Minha mãe não resistiu. Dois anos depois, a minha mãe veio a falecer. No dia do velório da minha mãe, sabe? Foi muito triste. Eu tava sem chão, sem saber o que fazer. E quem que chega? O meu pai com a atual mulher dele. Que parecia estar bem feliz, sabe? Nossa, eu fiquei super baqueada. Mas, depois disso, nós decidimos ir morar na casa que era da minha mãe, né? Que ela já tinha construído mais cômodo, era maior. E nós fomos morar lá. E lá, e também pra cuidar do meu irmão. Porque o meu irmão tava com 17 anos de idade e precisava de ajuda. E lá, nós começamos a viver. Só que o meu marido e o meu irmão tinham uma péssima convivência. Porque o meu marido trabalhava muito. E pra ele era um absurdo. Ele chegar em casa e encontrar o meu irmão, que antigamente era encostado na minha mãe. Com 17 anos de idade, deitado o dia inteiro no sofá, mexendo no celular, entendeu? Pra ele, ele tinha que mover a vida. E eu vivia no meio dessa situação entre defender meu marido e defender meu irmão. Porque eu amava muito os dois. Quando, de repente, fomos pegos de surpresa. O meu pai me aparece mandando a gente sair da casa. Porque a casa era no nome dele, né? Então, minha mãe morreu, mas a casa era dele. Então, a gente tinha que sair. Eu falei, pai, mas a gente vai morar onde? Ele falou, se vira, na rua, entendeu? Cara, o cara nunca me deu nada. Aí, o cara vem tirar a gente da casa, sabe? O pior é que a nossa casinha antiga, que a gente tinha comprado por 5 mil reais, a gente vendeu ela pra comprar o carro. E aí, a gente ficou, meu Deus do céu, pai amado, ajuda, Senhor. O que a gente vai fazer? A gente tá na rua e agora? Pra onde que eu vou com o filho? Com tudo. Eu tinha prometido que ia levar meu irmão comigo, né? E aí, eu peguei, graças a Deus, um tio do meu marido ofereceu a casa dele pra gente ficar. Um quarto na casa dele. E aí, eu falei pro meu irmão, meu irmão não quis ir comigo. Ele falou, não vou. Não vou, porque aqui eu vou ser mais feliz e ponto. Ele já tava com 17 anos de idade, quase 18. Eu não tinha muito o que forçar ele. Eu chorei muito, sofri muito, fiquei despedaçada, mas era a realidade dele. Então, beleza. Nós fomos morar na casa desse tio. E aí, lá, a gente morou, foi o quê? Uma semana na casa dele. Uma semana na casa dele. A gente vendeu o carro, conseguimos comprar, dar entrada numa casa e ainda comprar uma moto. E a gente mudou. E hoje, eu tenho 26 anos de idade, eu tenho a minha casinha, eu tenho o meu filho. A gente tem uma moto que é uma CB300. A gente tá trabalhando duro. A gente tenta dar de tudo pro nosso filho. E é isso, é uma mão lavando a outra. Eu mudei completamente depois que a minha mãe morreu e depois que eu virei mãe, sabe? Mudei meu comportamento, minha atitude, minha cabeça, meu jeito de ver a vida, de amar o outro, de receber amor. Mas eu tenho muita gratidão por ter encontrado, por ter vivido tudo que eu vivi. Minha história é dura, minha história é difícil. Mas hoje, o que eu sou é devido ao que eu passei. A mulher que eu me tornei é devido às responsabilidades que a vida me deu. Então, eu não posso reclamar. Eu só posso agradecer e dizer o quanto eu sinto falta da minha mãe. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar a história de superação pra vocês. E pra vocês verem como é quando ela tem 12 anos de idade. Que ela fala ali que ela não queria falar pro rapaz. Que ela queria mostrar que ela era mulher. Mas a virgindade, gente, ela é uma coisa que... Ela é muito única, né? A perda da virgindade, ela acontece uma vez na vida. Então, quando você faz isso, você não tem que ter vergonha de falar que você é virgem. Entendeu? Por quê? Porque pro rapaz que ficou com ela brutalmente, a mulher que não é mais virgem, ela quer isso. Não entendeu? E aí foi onde ela foi pega de surpresa. Ela não teve orientação nenhuma da mãe dela, né? Ela não tinha, pelo que eu entendi, bons diálogos. Apesar da mãe dela ter perguntado se ela se previniu e tudo isso, que já é um grande passo. Ela tinha raiva do corpo dela. Tava com o morro dela mesma. E ela tentando se vingar de si, acabava fazendo várias coisas, né? Pelo que eu entendi aqui na história, muitos homens que se envolveram com ela, queria levar ela a sério. Mas era ela que não conseguia levar os rapazes a sério. Por quê? O que será que, de fato, fazia com que ela fosse impulsiva ao ponto de não conseguir ser fiel ou ficar com uma pessoa só? Querer curtir a vida. Primeiro, a idade, né? Muitas pessoas nessa idade têm mesmo essa necessidade. E segundo, a situação que a vida colocou ela, né? Pra ela, ela buscava amor de onde ela não tinha. Então, se ela não tinha amor em casa, ela queria encontrar amor na rua. E acabava passando por toda essa situação. Mas o mais legal mesmo é que com 16 anos de idade, ela casou com o namorado dela hoje, com o marido, pai e filho dela hoje. E ela é feliz, ela conseguiu mudar, ela conseguiu não trair o rapaz, ela conseguiu lutar com ele, sabe? E hoje ela é feliz e grata pela vida que ela tem. Então, deixa nos comentários o que você acha dessa história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, me manda sua história. Mil beijos e até o próximo vídeo.